Viralizou a imagem de um sujeito imitando um macaco no estádio do Morumbi contra um torcedor do Fluminense. Deveria ter sido preso na hora e tá fácil identificar o cara. Já imaginou que ridículo, que nojeito um cara cometeu um ato racista desse? O racismo não devia existir. Agora pense, como é que é o dia a dia desse cara? Ele pareceu em toda a mídia. Como é que os seus vizinhos negros vão tratar ele? Como é que os colegas de trabalho dele vão encarar ele? Olha, detesto esse termo, mas se ele for preso, bem feito. Aliás, será que não deveria? Afinal, é um crime de racismo. Chamar um homem de macaco por causa da cor da pele é dose. Até mais.